E aí galera, beleza? Estamos aqui no Correio das Antas, que eu vou mostrar como que eu isco a isca para pegar a pirarada. Aqui eu uso o traíra e a curinga. Aqui o sisteminha é sem chumbo. Cabeça da curinga. Esse eu só faço aqui. Deixa eu ver desse jeito aí pessoal. E essa aqui é a cabeça da traíra. Vamos utilizar aqui o Open 209 com a linha 080. Vamos ver o que a gente mostra para vocês hoje aí. Falou galera, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto